Eu sempre tive uma vida de princesa, de dondoca dentro da minha casa, sabe? Muita liberdade, sempre tive uma vida muito boa. Aí eu conheci um cara que também vinha de uma família muito boa, né? E ele era um cara, assim, super atencioso, prestativo, amoroso, romântico. Vivia me levando, me buscando nas minhas atividades diárias, me dava chocolate, buquê de flores. Ele era um namorado incrível. Com dois anos de namoro, a gente decidiu morar juntos. No caso, meio que casar, né? E assim foi, eu fui morar com ele. No primeiro ano de casamento, juro pra você, gente, ele nem lembrou a data do nosso casamento. Ele mudou. Mudou completamente a pessoa que ele era, sabe? Já não era mais aquela pessoa atenciosa, carinhosa, mas assim, beleza. Ele também tinha um negócio de, às vezes, não deixar eu mexendo no celular dele. Não era sempre. Muitas vezes eu mexia. Mas ele tinha isso de colocar senha, de trocar senha. E, às vezes, eu tinha que pegar no pé dele, aí ele deixava eu mexer. Era chato. Mas aí, pra evitar briga, eu também nem ficava mexendo muito no celular dele. Enfim, ele era um tipo de pessoa que ele não estava trabalhando, porque ele estava fazendo um curso pra prestar concurso. E eu trabalhava. E o meu dinheirinho era uma vida, assim, nós dois tínhamos uma vida extremamente limitada financeiramente. A gente não podia fazer estrapulia, né? Em prol mesmo da nossa vida, pra gente crescer juntos e tal. E a família dele, os pais dele, ajudava, assim, a gente financeiramente, sabe? Não vou falar que não, porque ajudava bastante. Só que o que me deixava com mais raiva é porque, muitas vezes, quando o dinheiro entrava, em vez dele guardar, juntar com o meu pra gente crescer, ele ia lá e comprava relógio caro, trocava o iPhone dele pelo último iPhone que lançou, comprava roupa de marca, tipo, tudo pra ele, entende? E, tipo, claro que isso era chato, porque eu estava ali me limitando a comprar coisas pra mim, por nós dois, mas ele não fazia isso comigo. Enfim, ele conseguiu arrumar um emprego. Ele começou a trabalhar num aeroporto, sabe? Em aviação. Sabe essas pessoas que pegam mala, despacham mala de viagem, faz o check-in pra você e tal? Ele estava trabalhando disso. Até que um dia, ele chegou em mim e me falou que eles teriam que fazer um curso em outra cidade, com aviação, que era um curso preparatório ali, pras pessoas que trabalhavam ali naquela aviação e tal. E, beleza, ele foi. Só que o que eu achei engraçado é por quê? Porque a gente tinha ido no mercado comprar umas coisinhas pra ele poder levar pra essa viagem. E, nisso, eu estava com o celular dele na mão, quando eu recebi uma mensagem de um amigo nosso, né, em comum, falando que estava lá na frente de casa. Eu peguei e fui responder. Aí, eu respondi, não, espera a gente aí na porta que a gente já está voltando. Quando eu saí da conversa com o amigo dele, tinha uma mensagem com uma mulher. E uma mulher chamando ele de meu anjo. Só que eu não consegui ver muito. Ele pegou o celular e ali já foi uma briga que só. Só que ele ia viajar. E ele tinha que continuar com a viagem dele por conta do curso e tal. Eu falei, cara, então, beleza. E, claro, que fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Mas, tranquilo. Ele foi pra essa viagem dele. Detalhe, ele foi na quinta-feira pela noite. Eu mandei mensagem, ele não me respondeu. Na sexta-feira, ele não me respondeu. No sábado, ele não me respondeu. Sabe que horas que ele apareceu? No sábado pela noite. Me falando que estavam sugando muito ele. Que ele estava tendo que se dedicar muito ao curso. Que ele estava muito cansado. E que o tempo que ele tinha, ele estava dormindo. Por isso que ele não tinha visto as minhas mensagens. É claro que eu me senti mal, né? Porque eu era mulher dele. Como que eu não estava sabendo o que estava acontecendo? Eu sabia que alguma coisa aí tinha de errado. Aí, o que eu fiz? Eu decidi pesquisar um pouco mais pra saber o que estava acontecendo dessa viagem, desse curso. E liguei pra uma amiga dele que trabalhava lá na aviação. E eu peguei, liguei e perguntei que curso que era esse, né? Como que ia ser esse curso e tal. De fato, pra que esse curso estava sendo dado? O que é que tão grandioso esse curso iria gerar e tal? E a menina virou pra mim e falou, olha, eu não gostaria que mentissem pra mim. Nem que fosse eu que estivesse te contando isso. Mas a verdade é que não tem curso nenhum. A aviação tá passando por uma limitação de despesas. Então, a gente não... Ninguém tá tendo curso no momento. Por conta do que vem acontecendo e tal, né? A crise do país econômico. E pra aviação, ele disse que o pai dele tá doente. E que ele tinha ido pra uma cidade. Ele pediu as passagens pra aviação e a aviação liberou as passagens pra ele levar o pai dele no médico, em outra cidade. Como a aviação sempre ajuda os funcionários, então foi liberada as passagens, duas passagens. Entendeu? E aí, naquele momento, eu já sabia que ele tava com outra pessoa. Então, ou seja, pra aviação ele falou uma coisa e pra mim ele falou outra. Ali já foi a primeira grande mentira que eu peguei dele. Só que eu fiquei caladinha. E claro, eu não falei nada. Eu também não expus a minha informante. Fiquei na minha. Ele pegou, sumiu o domingo o dia inteiro e apareceu o domingo à noite falando pra buscar ele no aeroporto. E lá fui eu buscar ele no aeroporto. E eu dirigindo e ele contando como foi o curso, como foi, o que ele aprendeu, não sei o quê. E eu só prestando atenção na criatividade dele. Até onde ele ia com essa mentira. Beleza, chegamos em casa, tal, fomos dormir. Eu não conseguia pregar. Sabe quando você tá ansiosa? Tipo assim, ele tá mentindo, eu preciso saber da verdade. Eu levantei de madrugada e fui mexer a mala dele. Abri a mala dele. Lá estava o papel de um hotel. Pesquisei esse hotel. Chiquérrimo, caríssimo a diária do hotel. Lembra que eu falei pra vocês que a gente tava com a nossa vida financeira limitada, né? Pois é. Eu já fiquei, comecei a... 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 A ficar nervosa. Fui mexer, achei uma sacola. Quando eu abri a sacola, tinha duas taças dentro da sacola. E uma das taças tava com a marca de batom. Provavelmente foi a taça que ele estava com a outra mulher, né? E aí, naquele momento ali, eu já comecei a... 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 Xingar. E eu comecei a quebrar tudo em cima dele. Acordei e ele foi jogando a mala em cima dele. Eu fiz um escândalo, sabe? E ele foi, levantou e começou a falar que eu era louca. Que alguém tinha colocado aquilo dentro da mala dele. Que não foi ele que colocou aquilo. Que era tudo mentira. Mentira era o que ele tava fazendo comigo, sabe? E eu fiquei assim, angustiada. Morrendo de vontade de ligar pra minha mãe, contar tudo o que tava acontecendo. E voltar pra minha vida novamente. Aquela vida maravilhosa, de princesa. Que eu não precisava passar por aquilo, entende? Tava ali porque o cara me fazia bem. Mas eu passar por essa situação, não precisava disso. Só que eu também queria ir mais a fundo. Pesquisar um pouco mais e descobrir um pouco mais de coisa. Então, eu não tive iniciativa de sair do relacionamento. Pra ver até onde ia, sabe? Pra poder descobrir tudo de verdade. Continuei pesquisando as coisas. Mais uma mentira. Qual? Ele tinha dois celulares. Dois celulares. O meu marido tinha dois celulares. E ele tinha esse negócio de senha, sabe? Eu acabei brigando com ele. Ele pegou e passou a senha. E eu comecei a mexer no celular. Ele tentou pegar o celular. Só que ele não conseguiu pegar. E eu fugi com o celular dele. E ali, eu li tudo. Todas as conversas. Todas as mensagens. Ele. Pra ser mais, assim, clara com vocês. Pra quem não tá entendendo. O meu marido estava namorando uma aeromoça. Ele estava me traindo com uma aeromoça. E eles estavam apaixonadíssimos nas mensagens. Se você ver a troca de amor e de carícia dos dois. Amor, vida, anjo, paixão. Sério, tipo, uma ligação, assim, que eu não conseguia acreditar. Aí, eu peguei e liguei pra minha mãe. Contei pra minha mãe tudo que tava acontecendo. Falei pra ela que queria voltar pra casa. E minha mãe disse, essa casa é sua. Você pode voltar pra cá o tanto de vezes que você quiser. Só vem. Eu peguei as minhas coisas. Fui embora pra casa. E aí, eu peguei o número da aeromoça. E liguei pra ela. Eu peguei e fui conversar com ela. E contar pra ela. Falando que eu sabia de toda a verdade, tá? E sabe o que ela me disse? Ela me disse assim. Ah, pois é. Ele já me avisou que você faria isso. Ele já me falou que você não aceita o término do fim do casamento. Que você ia me ligar. Mas eu posso te falar uma coisa? Você contém a mulher. Aceita. A gente tá junto. A gente tá apaixonada. Não desce do salto, não. Sério, tipo, ele tinha mentido pra ela também. E eu virei pra ela e falei assim. Olha, a única coisa que eu tenho pra te dizer é que você vai se arrepender de não ter acreditado em mim. Se ele mentiu pra mim, ele tá mentindo pra você também. Desliguei o telefone na cara dela. Ah, detalhe. Ela me falou assim. Se você não sabe, eu e ele estamos juntos. Estamos apaixonados. E a família inteira dele já sabe que a gente tá junto. A família inteira já me conhece. Entendeu? E você precisa aceitar que o casamento de vocês acabou. E que você tem que sair de casa. Porque ele me disse que você não queria sair de casa. Que vocês ainda estavam morando na mesma casa. Sabe? Aí foi quando eu falei que ela ia se arrepender e tal. Eu fiquei tipo, pé da vida. Tipo, caraca. Ele preparou a namorada dele pra quando eu chegasse, ela acreditasse nele e não em mim. Nossa, eu fiquei com muita raiva, sabe? Peguei tudo que era meu. Fui embora. Não quis saber mais dele. Aí o que que ela fez? Que eu fiquei sabendo depois. Ela pegou e ligou pra mãe dele e perguntou pra mãe dele sobre a verdade. E a mãe dele não mentiu pra ela. A mãe dele falou, olha, do mesmo jeito que ele falou isso pra você, ele também deve ter mentido pra ela. Porque pelo que a gente tá sabendo aqui, realmente, ele não separou. Ele não pediu casamento e tal. E ele tá mantendo relacionamento, quer manter relacionamento com vocês duas. Detalhe, a namorada aeromoça largou dele também. Porque ele tava mentindo. E claro, ela não tinha uma vida com ele, uma dependência com ele. Ela tava começando um relacionamento pra ela. Foi mais fácil deixar ele. Enfim, depois disso eu fiquei sabendo que ele ficou com outra mulher. Fez a mesma coisa com uma mulher maravilhosa. Depois ele separou, fez de novo. E hoje ele tá com uma mulher que parece ser incrível, sabe? Eu não vou ficar falando mal dela pra ele. Mas, de certa forma, a vontade que dá é de abrir os olhos dela. Porque eu fico muito triste de homens como ele fazer isso com mulheres incríveis. Mulheres maravilhosas. Mulheres que querem ter um futuro bom. Que quer trabalhar, que dá vida pelo cara. E o cara tá lá brincando com o sentimento dela. Hoje eu tô bem. Hoje tem cinco anos que eu já não tô mais com ele. Eu tô em outro relacionamento. Esse relacionamento é um luxo. É uma vida. O cara, sério, ele é pai do meu filho. O cara trabalha em prol da nossa família. Ele tem estabilidade emocional. Ele tem equilíbrio, sabe? Ele tem estrutura. Ele cuida do nosso financeiro. Ele cuida da nossa casa. Das nossas despesas. Da nossa vida. Ele tem uma vida de rainha. Uma vida de princesa. E hoje, sim, eu sei reconhecer o que é um homem de verdade. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Nossa, eu fico pé da vida quando eu encontro histórias assim. De um homem que você tá com a mentira aqui, ó. Você tá com a foto dele no motel com a mulher. Você tá esfregando a cara dele. Ele tá falando, não, é montagem. Foi alguém que fez. Não fui eu. Sabe? Você tá pegando o papel do motel com o nome dele dentro do carro dele. Não, mas foi um amigo que deve ter pegado o meu nome. Deve ter pegado a minha identidade. Sabe? Tipo, a pessoa, ela é tão cara de pau, tão cara de pau, que ela não tem vergonha de mentir. Gente, a mentira, ela é uma coisa que você tem que ficar sustentando ela. Não é chato você mentir. Toda vez você tem que ficar inventando a mentira, se perdendo a sua mentira. Você tem que acreditar na sua mentira pra você conseguir contar ela pros outros. Sua vida é uma mentira. Cara, é tão mais fácil ser sincero e ser verdadeiro. Mas tem homem que é assim, que gosta de saber que tem muitas mulheres, que tem mulheres disponíveis, tem mulheres que gostam dele. Tem homem que gosta de mulheres que criam dependência emocional por ele. Pra ele é como se ele estivesse colecionando pessoas. Entende? Por isso mesmo que você ter força pra sair desse relacionamento é muito bom. Uma das coisas que essa pessoa, dona da história, disse no final foi que por muito tempo ela ficou magoada e chateada. Mas hoje ela fala graças a Deus. Porque hoje ele fez foi um favor. Porque se ele não tivesse traído ela e mentido tudo isso, talvez ela estaria dentro do relacionamento até hoje, vivendo um relacionamento ruim, sabe? Vivendo um relacionamento egoísta. Porque pelo que tudo indica, ele sempre foi uma pessoa egoísta que sempre pensou nele. Por isso que a gente tem que estar sempre assim, ó, atento aos sinais. Entende? Mulher tem uma intuição forte. Se a sua intuição tá falando pra você pesquisar, pra você ir atrás, vai. Mas tudo com limite, né? Tudo dentro do que realmente tá acontecendo. Se você já passou por isso, me manda sua história. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí